Boa tarde, hoje eu vou fazer um bolinho do tema Toy Story Forma 20, recheio de ninho com chocolate Serve de 20 a 20, até 25 pessoas cortando certinho Eu vou usar os bicos 1M e vou usar o bico 133 chuveirinho E vou usar o bico 1M Eu bati para esse bolo quase 60ml de chantilly Ele vai ser branco, amarelo, azul e verde Eu vou usar os corantes da Mago amarelo, normal, viu? E o azul também normal, da Mago Para cada camada de recheio eu coloquei 220 gramas de leite 270 gramas de leite condensado 250 gramas de leite condensado 1 colher de margarina e 1 colher de farinha de trigo Ficou assim, bem recheado Coloquei 2 colheres de leite em pó e 1 colher de cacau em pó O bico está molhado já, direitinho Começar aqui Começar com o amarelo Amarelo Vocês vão ver agora a importância de fazer as misturas de cores, viu? Afinal, isso é uma importância de saber Não é que eu sei tudo, não Porém, o pouquinho que eu sei Mostra que é muito importante fazer as mesmas misturas Vou usar o amarelo da Mago Como eu já mostrei no começo Fechar aqui bem Ué Fechado Fechar aqui aberto É o mesmo, viu? Não troquei não Mesmo assim, é o mesmo corante Mesmo cor Amarelo Misturar Morte, choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte, choro Tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul Aqui, ó Vou começar Com o amarelo Vocês vão ver a importância de entender Um pouquinho Eu falo um pouquinho Que eu usei o básico Já Das misturas de cores No finalzinho Amarelo B com M Vou só Cobrir o bolo Com a duas amarelo Duas blanca E duas azul Prontinho Sobrou um pouquinho de amarelo Eu vou colocar no cantinho Vou fazer o branco Vai ter mais fácil É só pegar aqui e colocar Não tem mistura de cores Branco Vai ser duas também Uma Duas Agora vem o azul Vou tirar aqui Vou fazer o azul aqui dentro mesmo Tá vendo aqui? Vou tirar aqui Azul Sem segredos Sem enrolação Só mostrando mesmo Às vezes Meu vídeo Eu demoro um pouquinho Eu converso Mas é o que eu sei Eu converso trabalhando Não fico conversando Sem muitos Fazer isso aí não Eu converso Já fazendo bolo Converso Decorando Converso Fazendo as cores Azul Tá vendo aqui? Como ele estava um pouquinho no final Está um pouquinho morto O que eu vou fazer aqui Misturar um pouquinho Mais para ficar normal Isso Agora outro bico M Quem vai fazer esse bolo É com bico 4B Eu pensei bem Como a crente não pediu Essa decoração específica De bico Eu fiz Assim mesmo Para ficar mais bonito Dois azuis também Deixar aqui Agora a pasta Eu vou alisar o bolo Primeiro Como aqui são três cores Eu vou alisar primeiro em cima Depois eu passo nas laterais Se passar Eu agora sujar Todas as cores Eu não posso sujar agora Eu também tenho que alisar em cima Tirar o excesso direitinho Tirei mais ou menos Pegar aqui o papel do Maia Para ajudar mais aqui Na parte de limpar aqui Só tirar aqui o excesso Eu vou passar a outra espátula ainda Já tirei Aqui mesmo Como é um bolo Foi um pouco mesmo Pode estar com a amarela Que eu vou usar daqui a pouco mesmo Então Eu posso colocar ali a amarela Tudo ali Misturado A amarela branca Misturado Porque eu sei Da cor Que eu vou fazer no final Estou tirando aqui Para não ficar muito de gosto O chantilly Vai ter a grama em cima ainda Vou vir aqui E vou passar agora De lado As patas de textura Que é essa aqui Do ex Esse dentinho Passar embaixo Direitinho Para ficar bem E mostrar toda a parte Da decoração do mundo Está legal Embaixo vai ter a graminha Não precisa deixar embaixo Aqui certinho não Vai ter a decoração Se caso fosse ficar embaixo Sem nada Aí sim Terei que realizar Bem direitinho embaixo Está usando? Ah não Deixa eu travar de novo Aqui Só alisar Direitinho Depois eu limpo aqui Bom Agora é a parte Para ele De entender Das misturas de cores Isso é agora Como eu já sabia Que no final Eu iria fazer o verde Também O que eu faço aqui Bem simples Deixa eu colocar aqui Amarelo Vou pegar Branco Amarelo E azul Sem medo Deu errado Me perguntaram Essa semana Se pode ser qualquer azul Para fazer o verde É o seguinte Tem tons de azul Se for fazer Essa mistura Para amarelo Vai dar um verde Porém vai ficar um verde Um verde musgo Um verde Mas a cor diferente Se acontecer isso Coloca um pouco mais de amarelo Para puxar o tom do verde Está vendo aqui Os que sobraram Eu fiz o verde Quem não sabe das misturas O que que faz Isso só vai azul Amarelo Eu não vou misturar não Com ele Ficou o verdinho Bem claro Aí eu venho aqui de novo Pego o amarelo Pego um pouquinho do azul Para puxar o tom Para o verde Mais forte Quem quiser mais forte Coloca de novo Um pouquinho Sempre é bom colocar os poucos Para poder não Perder o tom do chantilly E ter que gastar Mais chantilly Para bater Aqui É um pouquinho Só mais forte Então faz de novo O novo amarelo E engarra azulzinho aqui Eu dou o leite começado E engarra o leite Para não amargar Só um pouquinho Só um pouquinho Olha como é que ele é bom Ele está lá Que é o gourmet Ele cai Ele não escorre O outro Ele está escorrendo Os aqueles mais raros Misturar aqui Direitinho Pronto O verde está bom já Se quiser mais forte Se quiser mais forte Coloca mais forte Está vendo aqui Aproveitei o branco Sobreu um pouquinho Aproveitei o amarelo E o azul Fiz o verde Se eu falo Por isso que é bom Entender das misturas Às vezes Não é perder tempo Para me ensinar As coisas É um aprendizado Para mim E para vocês também Porque é assim que eu aprendi Fazer as cores Lilás Roxo Laranja Sempre eu comprava Lilás Comprava roxo Comprava marrom Só que eu quero ver Que eu não tinha precisado Talvez não No meu ponto de vista Tá bom Cada um trabalha De uma forma Cada um tem Um jeito De fazer as cores Então É bem Bico chuveirinho 133 Vou pegar aqui Mais perto Aí Eu vou só Quem quiser Pode puxar Mais de longe Quem quiser Pode puxar Mais de perto Também Aí vai de vocês Eu sempre falo O que importa mesmo Não é o jeito Que está fazendo Ser assim Ou ser diferente O que importa É no final Ficar bonito Ficar bem feito Tem vários modos De fazer Ficando bem feito É o que importa A gente está no ponto Muito bom Vou mandar aqui Um abraço Para Núbia Gente boa demais E seu filho Benjamim Deus abençoe sempre Você está começando A confeitaria aí Vai ter muito sucesso Pela frente Deus abençoe sempre Você e seu filho Toda a família E assim E assim todos Que estão no canal Que comentam Que não comentam Que tem muitas encomendas Muitos bolos Para fazer E muito sucesso Também O canal está crescendo Graças a Deus Primeiramente Graças a mãe Que está sempre comigo Aos meus clientes Graças a vocês Do canal Todo mundo tem Uma parcela De culpa Assim No bom sentido Sabe E eu não peço Para curtir Nem compartilhar Está crescendo Graças a Deus Eu falo A pessoa tem que Gostar do conteúdo Tem que achar legal Tem que olhar assim Ah é legal Que ele explica Eu vou curtir Que eu vou compartilhar Vou escrever A cada um tem um gosto Cada um vai gostando Eu quero que curte Compartilhe Pelo gostar Não porque eu estou Pedido Entendeu Porque quem gosta Mesmo assim De baixar e curtir A chance De estar vendo Os vídeos Sempre É bem maior Prontinho Agora aqui embaixo Só Coloca e puxa Pode ser para cima Pode ser Assim de ladinho Estou fazendo De lado Gosto assim de lado Coloquei para Minha Vezinha aqui Muita história Só fiz uns três Só até hoje Isso mudei não Prontinho Viu como foi fácil Simples Deixei o Levantar aqui a câmera Para colocar os topos E mostrar melhor Semana passada Eu fiz Lá de cá Não ficou bom De gravado Só que eu tive Que fazer Porque a decoração É aquele Temgo assim De babado Ela tinha Esse lado Eu sei que o tema Também tem Entender Mas eu quis Mudar um pouquinho Ele tem Vem Um desenho Já Então Eu mudei um pouquinho Para ficar Igual a todos Só 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 Segurar aqui Aqui Tó História Vou colocar Tá vendo Que o vermelho Desenha Vai Vai Destacar Já Um desenho Bom Já Vai 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 Deixa eu ver Tortinho Aqui Samuel Samuel Parabéns Samuel Deus abençoe É o sobrinho Da minha Amiga Josi Ela estudou Comigo Já As duas Josi Então aqui É a minha Vizinha E não Ela estudou Comigo Busgadilho Olha o infinito E além Acho que é isso Vou colocar Aqui em cima Só Saiu Um monte Deu Deu Ninguém Cavalo Que eu não sei O senhor Cavalo Tem outro nome Deixa eu ver Aqui Não só Tá ficando Assim Viu Tá ficando Bonito O porco Não sei Se é porco Aqui é o ET A batatinha A batatinha Cachorinho Vou colocar aqui É verdade Aqui no meio Deixa eu trocar aqui Deixa eu pôr o ET Aqui atrás E colocar Como a lei Na hora de tirar Tirou um pedacinho De decoração Vou só Completar aqui Bolo finalizado Tá aí Bem explicadinho Sem pressa Ficou assim Chego Ele não tá torto Não Porque a cama A posição Tá mostrando Que tá Tipo um funil Não tá Normal Tá certinho Ficou assim Bolo Meus parabéns Para Samuel Deus abençoe Sempre Muito obrigado A todos Fiquem com Deus Tenham uma ótima tarde E até a próxima Tchau 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 Tá tortinha a câmera Vou virar aqui Isso Tchau